O abrigo São Gabriel acolhe idosos que vivem nas ruas em situação de vulnerabilidade social Fundado por este missionário há 18 anos, a casa atende atualmente 65 idosos 90% dos nossos idosos são aqueles da qual a casa foi fundada O morador de rua, aquele que não tem nada e não tem ninguém 10% desses idosos são aqueles que na verdade vem trazido por algum familiar Isso apenas 5% é que visita, que dá essa assistência Os outros de alguma forma também são abandonados Ariene Couto, esposa do deputado Samuel Júnior, acompanhou o grupo Assembleia de Carinho na visita O lema aqui do lar é que o amor vence tudo E o que o irmão Gabriel faz aqui com certeza tem muito amor envolvido E mais uma vez a Assembleia de Carinho com um gesto, pode ser singelo, pequeno Mas estamos ajudando esses idosos aqui que são acolhidos Muitos deles não tem família e o irmão Gabriel se dispôs com amor a ajudá-los Eleusa Coronel compartilhou carinho e atenção com os idosos E aproveitou para pedir a ajuda de todos na criação de mais casas de acolhimento como esta Mais uma vez eu agradeço a Assembleia de Carinho por estar nos proporcionando mais essa visita Venha junto com a gente participar dessas atitudes que transformam A décima visita do Assembleia de Carinho foi no abrigo Santa Clara 30 idosas moram na casa que também presta atendimento médico à população Dona Yassi, de 87 anos, mostrou que está com tudo em cima ao dar as boas-vindas às visitas Apontei-te o caminho da existência, tu mesmo és a parábola da vida Está de parabéns, um trabalho belíssimo que faz com os idosos E eles também fazem outro tipo de atividade aqui mesmo dentro da estrutura que eles têm Que são ambulatoriais, então é um trabalho que dignifica a pessoa em ver que isso existe Em saber que são atendidas pessoas que realmente precisam O abrigo Santa Clara tem mais de 60 anos de existência E há 27 anos, Selma e a família dedicam todo o tempo em prol dos idosos Vocês hoje trouxeram aqui fraldas, muito vai ajudar as pessoas que necessitam Os alimentos também, é muito bem-vindo e a gente só tem mesmo que agradecer O que é que é um trabalho 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 que é